O Saga Sapuro está entre nós e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho do que eu achei ao analisar ele, né, logicamente as primeiras impressões, vocês vão contribuir que eu estou ligado aí nos comentários também, para quando eu ter a oportunidade, que vai ser a próxima quarta-feira, possivelmente, eu poder jogar com ele, eu posso usar também os seus comentários para trazer uma nova análise dele aí da sua versão do Eros Sagrados. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sangue, isso aí é a Weekly, então esse daqui é o Saga Sapuro, começando pelo visual, eu achei fantástico, mostrar ele aqui com a armadura quebrada, né, eu não me lembro de nenhum jogo que a gente tem aí, a temática do personagem com a armadura queimada, eu estou aqui no canal do Kax, tá certo? Então ele não tem ainda a movimentação dele aqui de apresentação, mas ele já está com essa movimentação. Falando dos seus status, os status, ah, não, do Kax, não, do Galvatron que eu estou, tá, vou deixar a live dele completinha aí no comentário fixado, se vocês quiserem ver a live completa do Galvatron, não custa nada relembrar, que ele é, ele fala em espanhol, então dá para entender um pouquinho aí o que que ele fala, e para quem imagina de espanhol vai ficar susto, então ele poderá passar feedback para vocês aí também, ele fez vários testes, só que eu vou mais focar aqui no que, na sua gameplay e nas minhas imagens. Pressões, tá certo? Então, bora lá, porque meu vídeo não vai ser de duas horas igual ao do Galvatron. É, referente aos status dele, os status estão, né, um personagem de sobrevivência bem baixa, mas ele ganha buff de sobrevivência também, que a gente vai falar nas explicações das suas skills. Mas, referente aos status, ele é um personagem bem papel, como eu vejo, um ataque é um S, mas é bem fraco, 2800 é quase um A, a speed aqui está errada, né, a speed dele deveria ser um A, por C3, 3x, speed S, se eu não me engano, a partir de 350, então, ele tem um speed que não é tão interessante para ele, e ele é um personagem que vai ser focado em speed também. Esse aí é os status dele, vamos passar aqui para o oitavo sentido, no oitavo sentido ele não ganha speed, que é um problema dele também, né, mas ele vai ganhar aqui PV, ataque cósmico e tal, vai ganhar um pouquinho mais de dano e sobrevivência no oitavo sentido. Pegando aqui na sua primeira gameplay, vamos agora dar tradução que o Dan já fez aí, essa moralzinha para a gente, né, já estou me baseando nele. O que ele vai fazer no seu ataque básico? Lembrando, ele tem quatro skills ativas, mas ele tem as iterações aí do seu selo, né, que chama energia espacial, que joga passivamente também. Então vamos lá, o ataque básico, com muita volatilidade da luz, é um ataque básico normal, porém, ele vai adicionar duas camadas de energia espacial, desde que ele ative o seu plano, porque ele tem um plano, né, e tão igual é Artemis, igual é o Hypnos, ele vai jogar bem somente com o plano ativo, beleza? Então ele, como, vamos falar um pouquinho do plano, vamos para o seu skill 3, para vocês entenderem como é a mecânica dele. Outra dimensão, vai custar um de energia, estilo Sasha. É, nível 5, né, que a gente vai ver aqui. Sagra Sapures abre outra dimensão com 12 marcas de energia espacial. Essas 12 marcas ficam nele, como se fosse um buff nele mesmo, tá? Reduzindo em 15% os ataques e defesas e 5% a velocidade de todos os inimigos que estejam na dimensão. Além de fazer com que 12% do valor recebido por um alvo seja compartilhado entre todos os inimigos. Resumindo, é, pelo que eu entendi aqui também, ele vai ativar o plano, ativou o plano, ele tem ali a energia espacial também. Ele vai debuffar todos os inimigos, então os debuffs vão aumentando conforme vai subindo leve. Então essa skill 3, ela é muito interessante que esteja no level 5, porque eu já vou falar para vocês já já. Então, além de aumentar os debuffs, né, que redução de defesa, para você aumentar o dano do inimigo, redução de ataque para você tancar um pouquinho mais, né, com o albafo. Então vai ficar ainda mais da hora para o inimigo causar menos dano, vai reduzir a velocidade, quem estiver atrás do Saga Sapuri, né, poderá alterar a fila. Então você podendo passar na frente de alguém que esteja com uma speed aproximada aí de você também, isso é bem interessante, por isso que é muito importante também que ele esteja rápido. Talvez alguém que esteja com uma speed aproximada com o seu personagem e ele estiver na frente por pouca coisa vai ter essa alteração, tá certo? E aqui ele também vai reforçar o dano causado por todas as unidades aliadas, porque ele vai acrescentar 12% que você causar no inimigo, vai transferir para os demais. Então se você causou 100 mil no inimigo, todos os outros vão tomar aí 12 mil ou vão tomar 2 mil e pouco, que aí eu já não consigo calcular isso, né, se vai ser 12, tipo assim, vai ser 12 mil em 5 ou vai ser 12 mil em cada um dos 5. Isso aí fica um pouquinho nebuloso dessas duas interpretações, né, se for 12 mil em todo mundo, é um potencial de dano absurdo, vai diminuindo os inimigos também, vai aumentando o dano se for da segunda regra, que é divide com os sobreviventes do inimigo, tá certo? Então quanto menos inimigos o oponente tiver, né, a menos unidade dos inimigos o oponente tiver, mais dano você vai causar porque vai distribuir menos, né, então 12 mil dividido para 5 é diferente de 12 mil dividido para 2, né, que vai ser aí 6 mil. Beleza, aqui tem uma dúvida, né, que o Dan deixou aqui também, que não dá para, não consegui verificar também nos testes, é dano passivo, né, que aqui eles falam os danos obtidos indiretamente. Seria dano passivo, não seria dano passivo, é dano ativo, eu já reparo aqui dano ativo, mas os danos passivos vão potencializar também? Aí fica complicado ver visualmente isso, né, mas vamos ver, não serão transmitidos novamente pelos que eles falam aqui, cada vez que o inimigo agir, uma camada de energia espacial será consumida, então toda vez que o inimigo tiver uma ação, o, como fala, o Saga, ele vai recebendo essa redução de marcas, tá? Cada vez que o inimigo agir, uma camada de energia espacial será consumida, se a unidade, após a sua ação, tiver um escudo, ele será enfraquecido em 100%. Saga e Sapor também vai receber uma resistência a dano físico e cósmico extra, então essa aqui seria a mecânica de sobrevivência aérea que ele vai ter, ele vai ter aí uma resistência a dano maior, desde que esteja com o plano ativo, Então se o plano não estiver ativo, ele vai ficar mais vulnerável aí a dano, e também ele tem essa redução de shield, que eu não consegui ver, mas é como assim, cara, vai quebrar muito, tipo, o shield divino, vai quebrar o Shun, principalmente o Shun MM, né, porque o Shun MM aplica lá o shield, e dependendo da interação, se o Shun já aplicou o shield, O Saga pode cancelar aquele shield aplicado no inimigo, tem que ver qual que vai ser a hora da interação, será que o Shun vai aplicar o shield depois do Saga retirar o shield ou não? Saca, então tem que ver quem que vai interagir primeiro aí também do Shun MM, mas eu achei bem da hora, eu acho que deve ser a interação do Saga, Sapor e depois, pra outros mecânicos que geram shield também, né, Como fala, aqui também é Marechal, a gente sabe que a Marechal fica acumulando muito shield nos aliados, já que o shield dela não é igual ao do Shiryu, sempre é a mesma quantidade, a da Marechal vai acumulando, se você não tá acertando dano naquele inimigo, quando você começar a acertar dano naquele inimigo, ele já vai tá com um shield grandão da Marechal, isso aqui é bem da hora. Então, como vocês podem ver, ele vai aumentando aqui, né, ele começa aí com 5 marcas, tá certo, que é ok, 10%, ok não, ruim, né, 10% que ele vai começar a reduzir o ataque e defesa, 30% de velocidade, 5% do dano recebido, né, que ele vai ter de resistência, né, deixa eu ver aí, 5% de dano recebido, ah não, 5% de dano recebido compartilhado, ele vai enfraquecer 60% do shield e ele vai ter 15% de resistência a dano. Aqui daria até pra deixar no nível 4, tá, dá uma diferença bem da hora, então é uma skill que você precisa deixar, só joga no nível 5, uma skill no nível 4 já dá pra ficar ok, e obviamente dá pra ficar talvez também um ok no 3, mas eu recomendaria ir no 4 também pra, né, não ficar dificultando demais a gameplay do saga, tá certo? Então seria isso, ele não ganha energia espacial quando não tá com a outra dimensão ativa, e ele só ganha energia espacial no seu ataque básico, se for no nível 5, 2, e no nível 3 ele ganha uma camada de energia espacial. Eu recomendaria, no mínimo, nível 3 aqui, só pra, sei lá, build tapinha, build Sasha, né, que ele dando contra-ataque ele vai dar energia espacial, dá pra você fazer combinhos de yoga dourado, e coloca, sei lá, um chum divino, por exemplo, pra fazer o combinho, então pelo menos nível 3, mas seria legal nível 5, tá? Mas essa daqui também é legal nível 5, mas daria pra deixar o nível 3, nível 4, recomendaria pelo menos nível 4, óbvio, nível 5, dependendo aí da dificuldade de tanto que essas marcas vão acabar também, se elas acabam muito rápido, aí é zica, né, aí vai precisar nível 5 mesmo. E continuando aqui, ele também tem o Satã Imperial, é igualzinho do GM, tá certo? A gente pegar aqui o do GM, ó, vamos ver aqui o GM, que inclusive, né, vou deixar até um videozinho dos cargos aí do GM pra vocês, A build de Satã Imperial, usando Confusão na galera, aquela coisa que, cara, fica muito divertido, dá até pra fazer um dual Satã Imperial aí também, com a build de GM e Saga Sapuri, que é ele, né, o GM é o Saga Sapuri, então eu gostei dessa vibe de trazer essa vibe aqui do Confusão, porém o Saga Sapuri, ele é mais suporte, né, enquanto o GM é totalmente controle. A gente lê aqui o Satã Imperial e lê aqui o Satã Imperial também do GM, a mesma skill, causa 360%, só que o dano vai ser diferente, né, ao inimigo com 35% de chance, mais acento de status, 35%, como vocês podem ver também, Só que aqui é do Satã Imperial do GM, ele já é 35% no nível 1, até o nível 5, dele não, vai ter que subir level, tá, pra chegar aí no nível do Satã Imperial do GM, Então, se isso daqui não estiver no nível 5, a dificuldade, né, do GM, que não é fácil ativar, vai ser pior ainda com ele, tá certo? Continuando também, ele vai causar, caso a outra dimensão, né, se ele estiver comprando ele aberto, esteja ativa, Saga Sapuri, tem 35% a mais de acento de status, e chance de causar uma marca de caos no alvo. Essa marca de caos não ficou traduzida aqui, eu não vi a tradução dela também. Então, se você estiver com a outra dimensão ativa, ele vai superar a outra dimensão do GM, porque se esse aqui, por exemplo, está no nível 4, você está com a outra dimensão, ele vai pra 65%, é uma taxa até ok, 65%, lembrando que Confusão é o melhor controle single target do jogo, além do inimigo perder a vez dele, ele vai perder a vez batendo no próprio aliado, então é muito roubado esse debuff, por isso tem um custo elevado também de 3, e ele não tem co-time aqui também, né, ao contrário do grande meta, que tem tempo de espera de duas ações, tá certo? Mas é o mesmo debuff, então, se é o mesmo debuff, pode sofrer aí também purificação. Então, o Shun MM, Shun Divino, né, que são os principais personagens que purificam hoje no meta, vai ter aí a chance de purificar. Então, o Shun MM é bem legal de você banir, nesse caso, se você quer usar uma build focada aí no Satã Imperial também, tá certo? E agora vamos para a Explosão Galáctica, sua última skill, que custa 2 de energia, no nível máximo, o Saksapur guia os planetas para atacar os alvos inimigos, causando 6 segmentos de 200% de dano cósmico, né, o total vai dar 200% de dano cósmico, e ele vai recuperar 3 camadas de energia espacial. Se o componente estiver em outra dimensão, ao final de sua ação, então, a Explosão Galáctica será liberada automaticamente, mais uma vez, de forma gratuita, porém, ele não vai ganhar essas 3 camadas de energia espacial, tá certo? Quando ele ativa aí pela segunda vez, não sei se vai corrigir isso, mas na gameplay ele não está ativando depois, porque ele dá para ativar duas vezes, tipo assim, você está lá com outra dimensão na rodada 2, por exemplo, você ativou essa skill 2, ele vai usar duas vezes a skill 2, ou seja, vai causar 400% de dano, mas em área, né, porém, ele não vai, ele vai recuperar, né, a camada de energia espacial na primeira ação, mas quando ele repete, ele não vai recuperar, tá certo? E seria isso daqui também, e outra coisa é, essa habilidade possui 30% de roubo de vida, é muito da hora, Então, ele vai recuperar a vida, ele vai ter uma maior sobrevivência também, ele vai ganhando mais camada conforme vai evoluindo aqui, o level up, então, recomendaria aqui, level 3, tá certo? A camada, que ele já começa com 2, e o top é level 5, que ele vai ganhar 3 camadas aí. O lance é, a gente não vai conseguir ver, né, quando testarem os olhos sagrados, a gente vai fazer aí, se possível, uma live, não sei, mas testando ele, e verificar o tanto que ele vai ficar zerando essas camadas de energia espacial, vai, assim, muito rápido? Ou dá para a gente manter essas camadas aí, né? E lembrando que a outra dimensão, ela dura, deixa eu ver aqui, ele não fala, a gente vai ver agora na gameplay com vocês. Eu coloquei na velocidade 2 aqui, só para ficar mais rápido para a gente, tá certo? Eu já postei, né, o vídeo anterior, mostrando as skills dele, foi só um vídeo, só de divulgação de skills dele, e agora a gente vai ver mesmo, e desembolar o que eu achei. Podemos ver que os ícones já estão prontos, e os ícones estão bem estilosos, né, eu gostei demais dos ícones aqui do Saga Sapuri. Vamos lá. Aqui é o ataque básico, tá certo? Como vocês podem ver, o ataque básico, ele não ganhou nenhum buff, né, que na verdade seria o selo de energia espacial. Então, tem que ativar aí a outra dimensão para vocês verem essa interação aí também, tá certo? Aí tá mostrando que não ativou nada no inimigo. Aqui também não vai ter dano compartilhado. Espera aí só o Thanatos bater aqui. Ó, o Thanatos vai bater, e não tem dano compartilhado, foi em um único alvo, ok? Desta vez ele vai usar a outra dimensão, beleza? Então aqui ele tá mostrando ali a descrição dos skills, e vai usar nesse daqui, se eu não me engano. Aí ativou, aí como vocês podem ver, é o mesmo debuff do grande mestre ainda, tá? Então se, no nome do Aero Sagrado, eles manterem esse debuff, possivelmente vai seguir as mesmas regras do outro dimensão, do Satan Imperial, do grande mestre. Ok? Aí a gente vai ver aqui que ele vai atacar o próprio aliado também. Vamos lá, o Thanatos, quanto de dano que ele causou aqui o Thanatos? Deixa eu ver. É, faltou o dano aparecer, né? E ali ele atacou o próprio aliado. Então indo aqui pra agora, ele vai ativar... Vamos ver aqui a terceira skill? Ele ativou a terceira skill. Aqui é o plano dele, o plano dele fica em cima dos inimigos, e ele tá aqui com 12 selos de energia espacial. E ele já usou a sua skill 4 passivamente, né? Como assistência, melhor dizendo. E ele também aplicou aqui o roubo de vida nele mesmo. Isso é bom, porque ele é um personagem papel. Aqui a gente não consegue ver, porque os inimigos não causam dano. Mas ele é um personagem bem papel aí. Aqui, ó, quando eles atacarem, vocês vão ver que vai ter um dano em todo mundo também, ó. Tá vendo? Então foi 22 mil aqui, e 2.730 nos demais. Ou seja, você vai tá reforçando o dano de todos os personagens que causam dano na luta. Isso aí é muito AP. Eu acho isso bem da hora. Então, essa aqui é a mecânica de dano adicional que ele vai aplicar. Porque ele não causa muito dano diretamente. Ele vai causar o dano dele, que é bem, mais ou menos. E aí, os seus aliados vão reforçar com o dano que eles vão causar em todo mundo também. Olha lá, os inimigos estão jogando, tá diminuindo aqui o selo dele, tá vendo? Aqui o plano tá em cool time, né? Como vocês podem ver. Aqui é o debuff, né? Porque o plano está ativado. Então eles perdem defesa, ataque e velocidade. Ele vai usar a skill dele, ó. Tá sete selos. Vai pra nove. Recuperou vida. Ó, foi pra dez, tá quer dizer que ele recupera três. Ele vai usar outro aqui passivamente e não vai já ir pra três, ó. Eu acho que mesmo com ataque em área, como vocês podem ver, ele tá causando dano verdadeiro aqui nos inimigos. Ou seja, ele vai aumentar 12% dos ataques em área. Olha que roubado. Né? Então, cara, com dano em área. A galera com dano em área, vários ataques. Esses caras tem multiplicador muito alto. Radamantes. Afrodite, né? No combinho de Sasha. Yoga Dourado, por exemplo. As build de Tapinha. Vai causar muito dano. Esse personagem causou muito dano. Ele vai reforçar muito o dano dele também. E aqui ele teve o roubo de vida novamente, mas não ganhou mais selos, né? E assim, tá bem simples, como vocês podem ver aqui, o Saga, né? Mas tá muito OP. Eu achei ele OP assim. Ele não é tão OP porque ele é ainda um personagem de papel, né? Então ele vai precisar daquela coisa de sobrevivência, né? Um Shun Sapuro e tal. Vai ter esse lance ainda dele precisar de uma sobrevivência que ele vai ser um personagem de papel. Comparado ao Oneiros, que é bem tanque, gera vários shields, recupera a vida sozinho. Temos o Shura Divino, que tem aquela proteção dele de shield, né? De 7 ricks. Então, tem uma proteção bem interessante. Mas o Saga, tipo o Death Terrors, vai precisar de uma proteção pra jogar bem, pra prolongar na luta? Ele vai ser legal e o bom que ele recupera a vida também. Uma coisa que eu vi aqui na live do Galvatron, de interação, é que Sumos conta com a ação do inimigo. Então, não dá pra fazer um Isaac aí de counter dele, né? E olha só, como vai diminuindo. 13, 12, 11, 10. Então, dá pra acabar aí com a energia espacial também bem mais rápido com personagens de Sumos. Atualmente, nós temos nenhum personagem de Sumos no Meta, que faz várias invocações, né? O MDM ninguém usa, o Isaac ninguém usa, que são os que fazem mais Sumos. Mas, sei lá, né? Se você tá enfrentando, talvez, no PVL, o cara quer fazer uma build exótica com eles. Então, fica ligado que isso aí pode prejudicar bastante aí o seu desempenho. Estou aqui na live do Caxx. O Caxx testou ele e tudo um também. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber é que ele tá no level 1, ó. Aí, ele aplicou 3 dimensões. Ele ficou com 5 selos ao invés de 12, né? Selos de marca espacial. Tá, o plano dele não tem co-time. O plano dele você pode ativar assim que os selos dele acabarem. Porque o plano dura enquanto os selos acabam. Olha lá, 3, né? Como vocês podem ver aqui. Deixa ele jogar aqui com o Shun. Ó, vai pra 2. Vai pra 1. E acabou o plano. Tá vendo? Acabou o plano, acabou os debuffs e tudo. Então, ele já ficou meio man aí. E aí, a gente vai ver aqui a ação dele. E ele já pode ativar a outra dimensão novamente. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que que eu achei do Sagsapur. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. E se possível, compartilhar e bora. Então, aqui são as partes que eu coloquei aqui de pontuais. Que eu quero destacar com o Sagsapur aqui com vocês. Sumos contra para redução de energia espacial. Como eu disse pra vocês, do Isaac, né? Então, tem que ficar ligado caso algum dia tenha algum meta, assim, também. Contra-ataque da Sasha, ativa a adição de energia espacial. Isso aí é bem da hora. Eu gostei que a reflexão com Sasha, né? Então, vai reforçar aquele dano também extra. Quando você usar build de Sasha. Então, todo mundo atacando aí o seu time. Vai causar reflexão. E você, também, causando dano no inimigo. Vai causar aquele tanto de dano em área. Vai ser legal. O dano em área estava em dúvida. Mas, gravando o vídeo aqui. Eu percebi que, aparentemente, né? Eu posso ter visto errado. Qualquer coisa, vocês corrigem aí também. O dano em área vai ter mais aquele bônus de 12%. A confusão. É, aparentemente, né? Até eu ler a descrição da skill corretamente. V, IPT, BR. É a mesma do Saga de Gêmeos. Ó, grande mestre. E bora agora. A estratégia dele é manter energia espacial em campo. Assim, mantendo debuff inimigos e buff do Saga Sapuri. O que que acontece? Ele, praticamente, como todo personagem de plano. Ele só vai ser efetivo mesmo. Principalmente, com o plano dele ativo. E ele tem um BO que eu coloquei aqui. Como ponto negativo. A Speed. Né? E ele, como é efetivo com o plano ativo. Que é padrão do segmento. O inimigo pode ser controlado facilmente. Você vai ter que, talvez, gastar invisibilidade nele. Talvez você gostaria de gastar invisibilidade em algum outro unidade aliada. Sua, Saga. O acerto de status dele em skill baixa é na 2, né? É mais difícil de acertar também. Ele, sem ativar o plano, ele vai... Ele vai o que? Como fala? Não vai ter o bônus de acerto de status da sua skill 2. E só vai ter o daninho... Não vai ter ataque extra na sua skill 4, né? Que caso ele tenha alta dimensão, praticamente, ele dobra o dano dele. Ele vai usar duas vezes a skill 4. Então, tá vendo que ele, sem o plano, é bem ruim. Saca? Então, ele tem essa dependência. Como Hypnos, como Sasha. Todos esses personagens aí, de ativação de plano, tem que ativar o plano. Senão, não vai jogar. Porém, Hypnos tem mais de 400 de speed. Artemis é top 5 de speed, né? A... Como fala? O Hypnos é top 5 de speed também, se eu não me engano. Athena, né? Até que dá pra relevar, sim. Mas, normalmente, a gente bota Athena pra gerar energia. Pra... Por causa de algum outro combo no time. Não, literalmente, pra Athena, necessariamente, tá certo? Então, ele tem essas dicas aí da dependência do... De ativação do plano, tá certo? Outra coisa também que eu coloquei aqui, ó. Ele não é pra ser dano principal. Ele é um dano de suporte. Como é um Shiryu divino, como é um Shun divino, né? Personagens que complementam o dano. Mas, senão, vai botar o Saga Sapuri para ele ser o DPS do time. Ou seja, ele vai entrar como suporte, beleza? Aqui vocês estão vendo a interação dele com a Sasha. Também ele ganhando os selos aqui. Nesse exemplo do Cax aqui. Eu vou botar tanto do Kabatom quanto do Cax. Aí, no comentário fixado, as duas lives. Tá certo? Outra coisa que eu achei bacana nele. Ele tem o melhor controle, né? Que é a confusão. Embora tenha aquela dificuldade do acento de status. Ele poderá dar a skill dele 2. Que não é um dano legal. 500% não é um dano legal hoje. Dano legal é a partir de 1000%. Mas, como eu disse pra vocês, ele é um suporte. Ele não é focado no DPS. Então, ele tem o melhor controle, desde que pegue no inimigo, né? O dano extra em área, né? Tipo, o dano que ele vai causar em área. Com a Lone, com o Sukiô, o build de tapinha. Então, ele... Pensando nesse lado, ele poderá ter um potencial de dano bem alto no final dos dados da luta. Se for contabilizado esses danos extras como o dele também. Eu achei isso bem da hora. E build de dano em área, como Araiachique, como Death Theros também. Vai causar, assim... Muito dano. Vai reforçar mais dano ainda do que ele já causou. Eu coloquei Riptanato porque eu não sei se o dano passivo vai contabilizar aqui. Deixa eu ver aqui, num contra-ataque da Sasha, se vai causar dano em todo mundo. Vamos conferir aqui que... Realmente aqui, ou... Eu esqueci de reparar isso, né? Vamos ver se na hora que os inimigos começarem a bater. Acho que a Sasha não tá com o plano ativo aqui, né? Não sei se tá com bug aqui. Mas tá com ponto de estrela, ó. Vamos ver. Ó, ele vai dar o ataque dele. Ó, ele tá dando o ataque em área, tá vendo? Então, mesmo contra-ataque dele em área, do Theranos eu acho que vai ter essa interação aí também. E referente a upskill dele, o que eu acho que seria que... Ele não tá tão caro inicialmente. Dá pra você deixar ele mais ou menos no top. Então, ele mais ou menos seria aí um 3 aqui. Aqui eu colocaria... Eu acho que ele rodaria até tudo 3, galera. Tudo 3. Porque ele evolui, essa segunda evolução... Ele é 1, 3 e 5. Skill 2, skill 4... As diferenças são bem poucas. Então, dá pra deixar ele tudo 3. Você vai ter aí um Saga Sapuri jogável, tá? E ativando todos os seus efeitos e tal, do que ele pode oferecer. Mas não vai ficar OP igual a um Saga com todas as suas skills nível 5. Qual que seriam as principais skills pra você OPAR aí nível 5, né? Eu diria que é a outra dimensão. Por ele não zerar as 12 marcas, né? Por ele debuffar muito os inimigos. Então, essa outra dimensão seria a principal skill que eu deixaria. Pra deixar ele level 5, tá certo? Depois eu deixaria a skill 4, né? De dano. Depende. Se você quiser arriscar o Satã Imperial, que aí já tem RNG. Fica aí a seu critério. Tem um custo de energia um pouquinho mais elevado, né? Mas tem esse caos ainda que a gente não sabe o que é esse caos. Mas ele... Tanto faz. Ou aqui, eu não... Ela não precisa ser nível 5, a o Satã Imperial. Dá pra jogar com ela nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Tanto faz. Isso vai aumentar o acento de status. Porém, no nível 4 aqui, ele já... Nível 5 aqui na Explosição Karate, ele ganha 3 selos, né? Ao invés de 2, que ele tinha aqui no nível 3 e 4. Então, por isso que eu acho que aqui, se for pra deixar no nível 4, não faria tanta questão nessa Explosão Galáctica, tá certo? E aqui, o punho da velocidade da luz, seria interessante você ter ela no nível 5, caso você tenha build de duplo turno ou de contra-ataque da Sasha. Então, Sasha, Artemis e Shun-MM vai interagir muito bem aqui com a skill básico dele nível 5. Mas dá pra jogar nível 3, depois eu daria prioridade na outra dimensão nível 5. E seria isso, uma build de treinamento, né? E como seria? 3, 3, 5, 4 ou 3, 4, 5, 3. Build de treinamento para o... Para o nosso Saga Sapuri. Eu gostei, ele não tá um personagem tão caro assim. Você não tem muitos livros, você gasta 12, deixa ele tudo 3, 2 de restituição, vai ficar com 10. Beleza? E esse seria um pouquinho do nosso Saga Sapuri. O que vocês acharam do Saga Sapuri? Vocês curtiram ou não curtiram? O problema dele é que ele é papel, não coloquei ali no bloco de notas, mas ele é papel. E vamos ver como a galera vai focar ele ou não, se ele vai precisar de muita proteção, como é hoje o Death Terus, DPS, que precisa de muita proteção para ele ficar vivo aí durante a luta. Então é isso, eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas, assim, ou pelo menos a maior parte delas. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se ficou alguma curiosidade para teste, deixe aí nos comentários, que assim que eu tiver a oportunidade de jogar com o Saga Sapuri, eu posso utilizar os seus comentários como... né? Criação aí do conteúdo do próximo vídeo com eu jogando com o Saga Sapuri. Eu posso falar pra vocês que eu gostei demais. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho